Que trabalhem pela nação, que sirvam a nação, que não se sirvam dela, que a nação tenha um rumo e que o governo lá que assume, ele vai um pouquinho por aqui, mas o rumo é aquele. O governo B que assume a seguir, ele vai por aqui, mas o rumo é o mesmo. Isso é o que a gente espera e o que a gente sonha para o nosso Brasil. Próximo. As guerras de hoje estão aí. Número um das drogas. As drogas estão matando a juventude. Nós que vivemos no meio militar, que recebemos os nossos soldados, que a sua imensa maioria são oriundos das classes menos favorecidas, porque infelizmente não há um corte vertical na sociedade, naqueles que servem as forças armadas. Deveria haver, mas não há. Essa rapaziada já chega de famílias desestruturadas, de áreas de risco, e trazendo toda uma carga dentro de si, ligada a esse comércio das drogas. E é muito dinheiro, gente. Quando nós estivemos lá, eu era comandante militar do sul, no complexo da Maré, são em torno de 150 mil pessoas, a gente calculava que tínhamos 30 mil usuários de drogas, que gastavam 5 reais por dia. São 150 mil reais por dia. Em 30 dias são 4 milhões e meio. É muito dinheiro. E é dinheiro vivo, ó. E é dinheiro vivo. Essa é a guerra maior que nós tratamos hoje. O dinheiro nisso, que já me referi, as armas, tanto as leves como destruição de massa, está aí o fuzil, hoje é o corriqueiro. Fuzil, qualquer bandido tem o seu. E é uma arma desproposital nos combates que são cravados em área urbana. Daí a quantidade de balas perdidas e de vítimas inocentes sendo atingidas. O terror, o tráfico de pessoas, as catástrofes ambientais, que já falei, e as guerras climáticas. Falei muito para a nossa juventude militar, que eles vão matar e morrer nesse século XXI, pelo clima. O clima mudou, olha, gente. Mesmo aqui em Curitiba, tradicionalmente conhecido como uma cidade onde, na maior parte do tempo, a temperatura era mais baixa, as senhoras e senhores sabem que isso mudou. O Rio de Janeiro, de 40 anos atrás, não era o calor que nós sentimos hoje, assim como outros pontos do nosso país. Por que as pessoas se lançam no mar Mediterrâneo, saindo do norte da África, buscando atingir o sul da Europa, para fugir do clima inóspito? Então, essa guerra já está sendo tratada em um espaço militarizado. Próximo. É a nossa América do Sul. É um condomínio de países periféricos. Periféricos. Próximo. Aí, ó. Alguém tem importância no mundo aí? Observem lá. Goiânia, Venezuela, vamos deter um pouquinho, né? Colômbia, Guadulho, Peru, Bolívia, do nosso cocadeiro, Evo Molares, Paraguai, nosso fronteiriço aqui, com seus problemas, o Chile, considerado uma exceção na nossa América Latina, mas o Chile, o camarada atravessa ele correndo. A Argentina já foi a sexta economia do mundo no final do século XIX, século XX. Aí, outro dia, eu estava saindo de casa, indo para fazer a minha corrida, e vinha um casal de argentinos. Aí, o cara falou assim, basta erguer la mirada, olhando para a favela lá do Pavão, Pavãozinho, e se vê el quilombo. Aí, eu olhei para ele, disse assim, mira, hombre, aí, mucho quilombo e las cercanias de Buenos Aires também. Não pode mais, né, querer se achar que são os maiores aqui na América Latina. Uruguai, um país pequeno, né, muitas vezes existe aquela dúvida, espero que não haja um uruguai isso aqui, porque gosto muito deles, mas a nossa fronteira devia ter chegado lá, perdemos. E o nosso imenso Brasil, que já me referi. Próximo. Ainda persiste o ideário obsoleto, né, aqui o Muro de Berlim não caiu ainda para muita gente, né, tem gente que ainda estava no Manifesto Comunista de 1848, nós aqui no Brasil temos o Partido Comunista do Brasil, pelo amor de Deus. Acentual a defasagem tecnológica, não conseguimos, né, entrar no grande mercado que é a tecnologia. E eu vou me deter um pouquinho na Venezuela. Venezuela foi um país que vem se autodestruindo. Se vocês olharem quem conhece a história da Venezuela, eu lhes digo isso, que eu fui atido em defesa do exército lá, no período de 2002 até 2004, então por força da função estudei bastante e vi o que acontecia. A Venezuela viveu grande parte da trajetória dela num país independente, né, sob regimes ditatoriais. Olha a galeria de presidentes venezuelanos, a maioria está de uniforme. E aqueles que não estão de uniforme também exerceram o poder de forma autoritária. Existe a questão do Bolívar, né, o messianismo, que para nós, aqui no nosso caso, é o sebastianismo. muita gente aqui ainda espera que o meu rei Dom Sebastião não tenha morrido lá em Alcácer e Mir e volte para nos salvar. Então Bolívar vai salvar a Venezuela. Passou 40 anos, entre 1958 e 1998, numa democracia de alternância de dois partidos. nesse meio tempo, o Partido Comunista entendeu que para deter o poder ele tinha que cooptar as forças armadas. Um cidadão chamado Douglas Bravo, que tinha sido guerreiro lá na Venezuela na década de 60, buscou essa infiltração por meio do irmão do Hugo Chaves. Era um professor chamado Adam Chaves. Chamado não porque está vivo ainda. com isso cooptou-se um grupo de militares e a partir daí se corroeu a coesão do estamento militar da Venezuela. A eleição de Chaves, o uso dos instrumentos democráticos para destruir a própria democracia com a nomeação de juízes, com a criação de outros poderes lá o Tribunal Superior Eleitoral no nosso caso é o outro poder, o poder eleitoral, o Ministério Público, a Advogacia Geral é um outro poder, é o poder controlador e todos nomeados inicialmente pelo Chaves e atualmente pela figura do Maduro que era motorista do metrô lá em Caracas. O país era um país de uma monocultura, a monocultura do petróleo. O venezuelano eu costumo dizer que é uma mistura de Manauara de Manauara com Baiana. Então ele acha que ele é rico e que ele não precisa trabalhar. Quando eu vivia lá em torno de 4 milhões de pessoas eram imigrantes que eram quem realmente trabalhava, porteiro de prédio, garçom, camarada que lavava carro, ou era peruano, ou era colombiano, ou era equatoriano. era a turma que trabalhava. Muito bem, o Chaves disse que todo mundo ia ficar rico e que ninguém ia precisar mais trabalhar. Criou as chamadas missiones. A bolsa para ir para a escola, uma bolsa para comprar comida, qualquer semelhança é mera coincidência, não esqueçam isso, e foi destruindo o aparato econômico do país. E hoje o que aconteceu com a Venezuela? O petróleo caiu de preço, a própria indústria venezuelana do petróleo se deteriorou, um país com capacidade de terras agrícolas, com condições de se autoalimentar, perdeu tudo isso. E daí o êxodo que nós estamos vivendo nos venezuelanos. E falta neste exato momento aquela pressão não só dos organismos internacionais, mas de todos os países para mostrar ao venezuelano que ele tem condições de sair disso aí. É um caso muito triste, é um país destruído. Hoje, o nosso, nós não temos mais embaixador, o embaixador foi chamado, porque eles chamaram dele, temos um encarregado de negócio. o nosso adido, que era a função que eu exerci, ele não vive mais com a família, a família ficou no Brasil, porque não há mais condições de uma família viver em carácter. E ele anda num carro blindado. Essa é a realidade da Relejeira. O próximo. Onde estão os líderes da América Latina? Alguém que vale uma linguagem moderna? Não existe. E os nossos países dependem das exportações de item primário de pequeno valor agregado. Próximo. Então, está ali. Ferro, petróleo, soja, ouro. Então, não há exportação de valor agregado. O Brasil foi que teve maior aumento das exportações. Isso é dados do ano passado. A região como um todo aumentou em 17%. A China é o nosso grande comprador. É o maior comprador aqui, a China compra tudo do nosso país. Mas, nós não vendemos em grande escala produtos que agregam valor. E todos aqueles que estão aqui que por acaso trabalham na indústria, assim eu sabe. Próximo. Fragilidade dos regimes leva à insegurança institucional e temos conflitos nessa América do Sul. Próximo. Então, está lá. A Venezuela tem um conflito com a Goiânia. A porção oeste lá da Goiânia, conhecida como região do Perseguipo, aparece nos mapas da Venezuela como uma área contestada. A Venezuela pode, enlouquecidamente, a qualquer momento, invadir aquilo. Venezuela em Colômbia, lá naquela linha laranja, lá no topo, existe o lago do Maracanã, que tem a Península Guarira. É área de petróleo. Eles disputam aquilo. Equador e Peru foram à guerra há pouco mais de 20 anos. A Bolívia e o Peru perderam para o Chile na guerra no Pacífico, ali na segunda metade do século XIX, e a Bolívia ficou um país insular, sem saída para o mar. Quem for a La Paz irá encontrar um museu do mar. É o objetivo nacional permanente do Boliviano resgatar sua saída marítima. O Paraguai andou em guerra com esse povo todo. A Argentina e o Uruguai estavam em conflito pela questão das indústrias de celulose do Rio Uruguai. E eu lembro sempre essa turma toda fala espanhol e só nós falamos português. Próximo. E a diplomacia paralela. Próximo. A do Foro de São Paulo que a grande imprensa não publica. Busque em algum jornal ou alguma revista de expressão algo sobre o Foro de São Paulo nascido em 1990 logo depois da queda do muro de Berlim. Acabou o olho de Moscou. Fidel Castro reuniu a Monambada aqui da América do Sul. Todas aquelas organizações de esquerda algumas terroristas outras não. E se denominou Foro de São Paulo porque a primeira reunião em julho de 90 foi realizada na cidade de São Paulo. Próximo. mais de 100 partidos legais e legais e organizações terroristas com Fart e Miro. Próximo. Acabou não. Ano passado aí se reuniram no meio do ano lá na Nicarágua. E qual era o apoio? A palavra de ordem? Lula e a Venezuela. Então, nada mudou. A internacional comunista ainda existe. Disfarçada sob o manto do Foro de São Paulo. Próximo. Aqui temos condições favoráveis a todas aquelas ameaças transnacionais. Ações da inteligência dos grandes países, de empresas, ONGs e decisões das organizações multilaterais. Toda hora uma comissão internacional dessas aí baixa uma decisão sobre algo que ocorre em algum dos nossos países. Vulnerabilidade às ameaças globais. E, obviamente, dentro daquela guerra às drogas, aqui estão os maiores produtores. Colômbia, Peru e Bolívia. Vamos lembrar, a Bolívia, sob a erés do Evo Morales, quadruplicou a produção de folha de boca, que ia transformar a pasta base e a partir da Liga e para onde? Para o nosso país, seja para o mercado interno, seja para seguir Roma, Europa ou Estados Unidos. Então, é uma vulnerabilidade. Pronto. E o nosso Brasil? já mencionei o porto estratégico. e temos aí a crise político-policial, econômica e psicossocial. Próximo. Temos uma herança cultural, minha gente, que bate em cima do psicossocial. A herança de privilégios que vem da cultura idérica, da distribuição das capitanias hereditárias. o camarada tem que ser um privilégio. Temos a cultura indígena, da indolência, o índio na rede é a mulher que trabalha. Nada mal, né, Jair? E a malandragem, malandragem da cultura, que vem da magia africana. Então, quando o Galvão do Eno fala, malandro esse jogador, então a gente cultua a malandragem. Gostamos de mártires. Daí a Marielle. Alguém não tinha ouvido falar da Marielle alguma vez? Nunca! Nunca! Marielle que era famosa porque um bando de bandidos resolveu matar Marielle. Mas não gostamos do mártir. Dos líderes populistas, até hoje se fala em Getúlio Vargas, minha gente. O varguismo, o grande filho do varguismo está aqui vendo o som na C² na República de Curitiba. É o filho, o filheto do varguismo. E gostamos da Cunarimas. É aquele cara que ganha dinheiro sem trabalhar. Ai, que preguiça, né? Quem viu o filme, lembra disso? Quem leu a história? É a... É o... Qual é o ápice do brasileiro? Eu vou arrumar um empreguinho, eu deixo o paletó na cadeira, não é? Deu umas voltas por ali e no final do mês eu cobro o meu salário. Então, nós temos que mudar as crenças e os valores. Nós não nascemos assim. Pouco a pouco nós fomos levados a isso. Por quê? Porque nós temos lideranças políticas mentílicas, minha gente. Qual é a liderança política? política? Agora se fala aí, né? Sabe, última pesquisa. Aí aparece a dona Marina Silva. Ó, a dona Marina Silva não leva um grupo de combate à missa. Se ela tiver, ela vai perder quatro, cinco soldados no meio do caminho. Aí, se cria quem? a Joaquim Barbosa. É, gente, Joaquim Barbosa aos 59 anos se aposentou do STF por invalidez. Vamos olhar isso aí. Agora ele quer ser presidente? Agora ele é isso. e as outras, quem é liderança? Renan, Jugar, sinceramente, minha gente, dói, dói a gente ver as pessoas que se apresentam para querer nos levar para o futuro. E aí a culpa é da elite, nós somos elite também. Não tem visão de país, não tem convenção de valores, não tem espírito público, porque a elite do país era que logo entrou agora quem é o presidente agora é o Lula, vamos ver como é que a gente vai arrumar algum negócio com ele. Onde é que nós vamos ganhar dinheiro? Onde é que nós vamos nos completar? Está aí o que aconteceu no país. E a lei de gércio é a única lei que vingou aqui. Infelizmente, quero levar vantagem. Essa é a nossa crise de ciclo social. É a crise de crença, de valores, tem que mudar. Isso só vai mudar como? Vou mostrar mais adiante, mas é a educação. Educação é o ponto principal. Porque todo governante fala, mas não age. Não age. Próximo. Próximo. E a nossa crise econômica? É o nosso furacão aí, o Harvey, né? Como é que foi isso aí? Começa a Constituição cidadã. Constituição de 88. Ela, por decreto, nos transformou num estado do bem-estar social, sem dizer de onde sairiam os recursos para pagar a conta. Vamos lembrar, a Constituição de 88 regulou o horário de trabalho do bancário. Meia dúzia a hora. Meu filho, que trabalha no Banco do Brasil, teve que sair do horário de oito horas, porque o banco fez um acordo para jogar todo mundo.